E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Coelho e tô aqui pra fazer mais um vídeo E dessa vez um vídeo de Murder junto com a Duda Oi, meus filhos, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui é a Duda E também com o Peraza E aí galera, belezinha, beleza? O Peraza aqui Então vamos pra primeira partida, gente? Uhul! Olá, tudo bom, amiguinho? Se eu te contar com o seu Murder, você acredita? Eu acredito, sabe por quê? Por quê? Por quê? Ah, meu Deus! Mentira! Eu já ia ficar com medo dela se eu não tivesse, mas eu achei engraçado O que que houve? Ele é o Murder Ele te matou? Não Não, eu não vou matar meu amigo Volta aqui, rapaz Essa foi engraçada, meu Tudo bom Que fofinho, ele não matou você? Mas você também Foi duas vezes o Murder, ele não matou ele Se ele te matasse ia ser puta sacanagem Acho que se eu tivesse matado, ele ia matar eu aqui Nossa, estão flodando o chat que é você É o Peraza, é o Peraza, é o Peraza Tá me dando tiro aqui, meu Deus Ih, morreu Nossa Morreu Morri sozinha, gente Não Não acredito que eu fiz isso Vou me matar então Não, vai, continua Tô vendo vocês Tô vendo a Duda e a Ale A Duda morreu sozinha Ela morreu sozinha Ela morreu sozinha Ela morreu sozinha Eu tô vomitado De dar um assunto pra se falar num vídeo Foi esse mesmo Nossa, meu Tá difícil Ah, acho que aqui tem um vidro É verdade Acho que aqui tem um vidro Tentou fazer o fraco da vida aqui Não tá dando, meu É o que O que vocês são, galera? Galera Eu tô normalzinho Eu sou uma coi... Nossa, botei Tô normalzinho Ah, Duda aqui Eu sou normal Ai, meu Deus Duda Eu sou normal Oi, gente Oi, me mostra a sua arma Eu não tenho arma Então me dá um abraço Você tem uma faca, né? Não, não tenho nada Ei Quero um abraço Calma, a gente precisa conseguir uma arma Gente, vamos pegar a Scrap? É Vamos pegar a Scrap Um dá pro outro Uma boa estratégia O quê? O quê? Ai, é a Leia, a Leia é a Mordor Ela tá tentando se matar Ah, não Se esconde Ela é assassina Ela se matou Ela se matou Ela se matou E você viu? Você viu ela se danando Olha que voo Beleza, galera Eu vou tomando aqui Mais uma partida Ah, Duda, você aqui Tudo bom Espero que você não se amarra Eu espero que você não se amarra Eu espero que você também se amarra Eu não sou a Mordor Eu também não Eu também tô achando Eu falei assim só pra vocês acharem Não sou eu não Tô brincando Juro, juro Aham A Leia tá... Ah, ó Tá bom Tá bom Opa, amiga Tudo bom? Ai, gente, eu corro Tô muito mal Nossa, galera do céu Socorro Cabo Assustou Assustei Você tá assustando os outros Como é que entra aqui Preciso de um co... De coelho Vamos tentar A arma Eu tô perasa Eu acho que eu perasa sim A Leia tá tentando com uma arma, eu acho Então vamos contra a Leia Vamos contra a Leia Pra ela proteger a gente Vamos Ela tá aqui, ó Ela tá aqui, ó Cadê você? Aqui, ó Vem cá, eu vou te pegar Ela subiu aqui Vem cá Cadê? Vem cá, vem cá, vem cá Ai, desculpa Pô, toma um scrap que eu queria Ela tava aqui Juro, ela estava Gente, tem alguém matando Tem alguém matando? Não Será que ela não tá na passagem secreta? Onde é que é a passagem secreta mesmo? É por aqui Não sei Eu não sei onde é que é a passagem secreta Você que tem que saber Operar Você sabe todas as passagens secretas Olha aí, ó Abriu alguma coisa Não abriu Eu abri a portinha aqui na frente Ó o cara ali, ele tá armado Ai, meu Deus, socorro Gente, que é aqui, ó Tá com quantos? Quantos scraps? Eu não Eu tô com uma Olha, gente Eu te dei um Ah, tá Ué, quem era? Ué? Era o Enzo Ué Nossa, a gente nem viu ele matando ninguém Não mesmo Ficou preso Beleza, galera Vamos ter aqui mais uma partida Mano Eu só sou inocente Eu também Eu tô falando uma coisa importante Aí tem vontade de arrotar, sabe? Ah, arroto faz parte Não, quando você tem que falar uma coisa importante Aí fica como se você não fosse uma pessoa importante Não, morri Quem é o Marder? É o... Ah, eu tava mal bem Matizuki Matizushi Um Eita Mano Ah, eu matei Aê O Luke é... Ele é... Ele tem arma Ele vai ser meu companheiro de fuga Boa Ele tá de azulzinho Azul e preto Azul e preto Você vê o azul e preto Você corre Ah, é aquele ali, ó Ah, ele já sabe O Luke já sabe Alido, te amo Matizuki Meu Nossa, quase que ele matou o outro ali Cadê você? Não é Eu tô no barco Tô indo Ele tá lá do outro lado Não Não Você vai matar Pelo amor de Deus Não mata esse cara Não Não é ele Não Ele Não É aquele lá Alguém escreve no chat? Eu já morri Isso aí não dá pra ele ver Qual é... Qual é... Como é que é o nome dele? Nossa, ele matou o cara Pega a arma dele Mas a arma dele caiu Ah, não Já morreu? Meu Deus Que burrice que você fez, cara É, não Não Saiu O que que aconteceu? Coelho, tem uns scrap O cara matou o inocente Aí ele Ele achou que ia dropar a arma E eu ia pegar Mas caiu no void O cara tá aí, Duda O cara tá aí perto Ai, meu Deus Quatro Preciso de scrap Ele tá indo pro outro lado Quantos scrap você tem? Eu tenho quatro Eu tenho seis Sete Vem Vem você Ai Ai, ele teleportou Meu Deus Sete Oito Vai, eu consigo Eu consigo Eu consigo Eu consigo Vem Nove, dez Boa Cadê ele agora? Cadê você agora? Ele tá no meio Bem no meio do mapa Por favor, coelho Agora ele tá do lado das casinhas Aí, ó Será que é aquele ali? Não tô conseguindo ver É ele Vai, vai É ele ali? Tira É ele Ai Pera É ele Ah, não É, não É, você tá indo pro lugar certo Você tá indo pro lugar certo É esse aqui? É ele, é ele Ah, é mesmo Atira Aê Uhul Tadinho Ele não ia me matar Tadinho Beleza, galera Voltamos aqui E um salve pro Matheus É ele de novo Não manda salve pra ele não Pelo amor de Deus Eu acho que ele comprou O Gente, eu tô armada E ele tá indo pra mim Não Não Eu tô errando tudo Gente, socorro Ai Nossa Boa Nossa Meu Deus Beleza, galera Voltamos aqui Mano, eu tô com vontade de espirrar Nossa Viu Mano Aí, cara Mano, eu só venho isso Mano, eu só venho isso Sério Oi, Pera Tudo bom? Não, não Não Você te fala que eu sou o Mordo Você acredita? Eu vou me matar em você Eu que sou Hahaha Vem Vou me matar em você Que tipo de pessoa Faz um negócio desse Olha o cara com a arma aqui Vou ficar do lado dela Quem tá com a arma? Qual é o nome dela? Ah, meu Deus Meu Deus É ela mesmo Corre, a passarinha Meu Deus Tem alguém que pegou a arma Que pegou a arma Ah, esse cara pegou a arma Tenho certeza que ele pegou Ela juntou todo mundo, velho Nossa, ele soquinha Ela matou tudo Parabéns Tem piedade Meu Deus, Vargu A Berguenta matou todo mundo Olá, amigo Olá, amigo Ataca a faca nele É que ele Não, você vai perder a faca Senão eu vou perder a faca É isso mesmo Tem falta Falta três Matou Nossa, juro Foi sem querer Olha eu aqui em cima Cadê o outro cara? Meu Deus Não tá mais em cima Gente, olha quanta cabeça Deixa eu ver Ah, ele tá aqui embaixo Como é que eu faço pra ir ali embaixo? Tem um laguinho aí na frente Você desce ele Na frente da casa Eu lembro que aqui tem alguma coisa Que tem coisa É, eu acho que é nesse Eu acho que você vai achar uma coisa aí nesse coisa Aqui Tem coisa Ah, moleque Cadê o carinha? Saúde Meu Deus O cara tá achando que quer correr com o tio aqui, meu Cadê? Calma, galera Cadê você? Ali, ó Ali, ó Nesse Nessa entrada Isso Oxe, eu tomei isso Opa, em vez de Ai, desculpa Que eu tô me colhendo Gente, eu matei todo mundo Agora só falta ali O Perazo Que eu faço Eu tô escondido Você não me acha? Eu acho sim Acha não Você tá aqui, ó Só que na parte de baixo Tudo não? Olha aqui Olha a Lê aí A Lê tá atrás Eu tô escondido Ela não me viu Não me viu Ah, ele tá bem ali Ai, meu Deus Onde será que o Perazo está? Eu acho que eu não tô vendo ele Oh, meu Deus Ela nunca vai me achar aqui Ela nunca vai me achar aqui Não tô vendo Eu não tô vendo o Perazo Cadê o Perazo? Olha, gente Como ela não acha É verdade Eu tô invisível Eu acho que ele tá invisível Nossa, ele só pode Posso até andar aqui, ó Onde eu tô Cadê ela? Eu sou acerto Meu Deus Será que eu posso matar com essa arma? Corre, pera Corre, pera Olha as cabeçinhas aqui, gente Oh, cadê a Lê? Gente, não tem como me matar Me mata Não, me mata Me mata Não, você que vai me matar Ela tá atacando Não, me dá arma Ah, não Não gostei Não gostei Mas enfim, pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixe seu like favorito Se inscreva no canal Se não for inscrito Passem a atenção Se não estão em todas as minhas redes sociais E também o canal da Duda E do Peraza Dá uma passadinha lá E deixa o like no último vídeo deles E é nóis, beleza? Um beijão pra todo mundo E eu fui Tchau O quê? Eu tô toda roupa coelha Eu também tô Eu tô toda roupa coelha, Ju Lá, 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 lá Pra quem não entendeu isso Olha o filme de Jaguars Junto com a Ju e a Duda E aí E aí E aí E aí